Quatro em seguida. Esta temporada foi um desastre. Tony, sem as vitórias não vai haver mais dinheiro da TV. Viu isso? Quero em sua cabeça. Seu pai teria rido desses caras. É um time muito bom. Se jogarmos, vencemos. Se pressionarmos, vencemos. Se penetrarmos, vencemos. Se empenhe o máximo que puderem. É assim com todas as coisas. Morram com fé. É isso aí. É disso que eu estou falando. Morram com fé. Meu pai sempre dizia, sem intensidade não há vitória. Onde está sua intensidade, Tony? Já tem quatro anos que nós ganhamos a Taza Pantheon. Eu estava lá, Cristina. E agora nós somos o quê? Nós somos um time de segunda classe. É isso que nós somos? Você tem que admitir, Tony. Seja honesto. Somos um time muito forte. Só não estamos inspirados. Muitos acidentes. Temos o Julian, é um mercenário. No final da temporada vai cair fora. No ano que vem vamos partir para um jogo corrido e vamos começar. Sempre fala desse seu jogo corrido, Tony. Mas ninguém se importa desde que esteja ganhando. As pessoas querem ver passes, jogadas, pontos. É assim o jogo de hoje. Eu paguei muito caro para trazer o Nick de Minnesota, especificamente para modernizar esta ofensão. O futebol é jogado no campo, Cristina. Não na teoria. Você sabe tudo de tudo. Sabia disso quando ainda era uma criança. Vocês dois têm muito o que falar. Se tivéssemos a linha de frente que eu queria desde o princípio, nossos laterais ainda estariam andando. Pode pensar no futuro. Sabe o que vamos ter no lugar do Cap agora? Agora, talvez tenhamos uns dois jogadores. Vai! Vai! Sabemos que ele está acabado. Mas se não jogar no gerentinho... Não, 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 não sei se o Cap está acabado. Eu tenho que lembrar a você que ele ajudou a construir este time. Ele é um herói para os trabalhadores da Flórida. E provavelmente um dos maiores jogadores com força de todos os tempos. Não se joga um homem fora como o Cap e o Shark foram grandes, mas viver do passado não ganha jogo. O Shark mudou os passos para sempre. Entendeu? Ele deu um grande salto no jogo. É por isso que vamos dar tchau para os dois. Com dignidade, com classe. Vamos dar cargos a eles no escritório. Eu não vou importar Cap e o Shark, o Lavey. Não importa toda a sua classe. O meu contrato é muito claro neste ponto, Cristina. Eu faço do meu jeito. Ganhamos menos dinheiro do que 90% dos times.